O ambiente está favorável O ambiente está escolhido Ele é de olho na caturinha Porto já dado Coitadinho está atrapalhado Desculpa lá mamã Eu só vi aqui bailar Não quero um truco sem castor Com os meus dilema Oh esse papá Foi o meu azar Não quero um truco em lema Estou com os meus dilema Quem cai comigo Diz que estava a doar Estou com os meus dilema Estou com os meus dilema Quem pega na bunda Putas me comportam Sofim por a dança Estou com os meus dilema Oh tá consigo É azar Levanta as cumburas mano Arranca a catuta E se passa a dar dos contas É trabalho e tem zumba grande Ou pegas ou te pego Ou danças ou te danço No velho está sentado Proibido ficar parado Se és ou não mangole mamã Não importa a ninguém Deve te entrar na onda Sente a batida e de grande Dança tiriri dançou do cambo Tira a friga da cara Levanta a poeira e seque Zumbada da boa passada Da do pinto e poder Pra se calmar Entra na bebeuê Levanta a poeira e seque Zumbada da boa passada Tchê Quem cai comigo Doa Descita a babado Doa Com o a do ovo Veço com teu azar Que pega na bunda Oa Com o pés se comporta Oa Com o fim por o dançar Veço com teu azar Me larga só, tenho um marido Tua mulher está a me dar olhada Conta, vai só com o teu azar Me larga só, tenho um marido Tua mulher está a me dar olhada Conta, vai só com o teu azar Eu só vim aqui curtir Teu marido não vim roubar Senhora não quer azar Me larga só, tenho um marido Tua mulher está a me dar olhada Conta, vai só com o teu azar Me larga só, tenho um marido Tua mulher está a me dar olhada Conta, vai só com o teu azar Eu só vim aqui curtir Teu marido não vim roubar Senhora não quer azar Tua mulher está a me dar olhada Legenda Adriana Zanotto